Vamos dar uma olhada no que a gente pode esperar do Bitcoin depois desse falso rompimento. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Primeiramente, muito obrigado pela paciência de vocês, os últimos dois dias foram bem conturbados aqui, eu mudei de casa de novo para variar. Então vamos lá pessoal, não se esqueçam de deixar o like para apoiar se você está acompanhando o canal mais tempo e gosta dos conteúdos, também participe aí do grupo Telegram, vou deixar os links aqui abaixo e quem não baixou ainda o terminal da Tani e configurou, vale muito a pena pessoal, a Tani está apoiando aqui também o meu canal para cada vez fazer mais conteúdos, vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado, é uma plataforma que vale muito a pena, você pode esperar mais de 20 corretoras, tá? Conselho vocês todos aí a baixarem e configurar com as principais corretoras aqui como a Binance, tem várias corretoras que eu uso aqui, Coin, Binance, tem aqui pessoal, diversas corretoras, gate.io também, inclusive a gate.io aí funciona muito bem aí para o portfólio, então eu estou usando aqui várias corretoras para poder gerenciar meu portfólio aqui de spot diretamente no terminal aqui completo, tá bom pessoal? Então vamos olhar aqui o Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui agora, porque a gente teve esse falso rompimento aqui do Bitcoin pessoal, tem bastante coisa para falar, mas vou tentar ser um pouquinho mais objetivo aqui no vídeo, para não ficar tomando muito tempo de vocês. Então pessoal, o que eu estou de olho aqui agora? Primeiro, a gente teve aqui no Bitcoin uma divergência baixista no gráfico diário, então aqui a gente tem um preço subindo enquanto o RSI descendo, e também no gráfico de 4 horas a gente teve também essa divergência aqui, tá bom? Eu vou começar aqui primeiro olhando o gráfico diário, mas o motivo também pessoal, não foi só essas divergências aqui, elas não são garantidas que a gente tem divergência, a gente vai realmente ter uma correção aí no preço, mas também a SP500 que ajudou bastante, a gente viu a SP500 aqui pessoal despencando, então comentei para vocês nos últimos vídeos. Pessoal, tomem muito cuidado com a SP500, porque ela está esticada, então qualquer correção significativa da SP500, o Bitcoin vai abaixo também, tá? Então, na verdade, o Bitcoin estava esperando um pouquinho aí, e quando ele fez esse rompimento foi exatamente quando o Bitcoin, quando teve essa correção da SP500 também, né? Então eu não vou entrar em detalhe aqui também e falar sobre a China, o que está acontecendo, o Evergrande, tem outras pessoas que estão falando sobre isso também, tá? Mas eu aconselho vocês a se informar do que está acontecendo na China, entendendo os mercados. E também tem aqui o índice do dólar, pessoal, que me preocupa bastante também, comentei para vocês em vários vídeos, né? O índice do dólar está testando aqui agora essa... Vamos mudar para o gráfico aqui, vamos botar o gráfico maior para a gente dar uma olhada. A gente tem esse conezinho aqui, o índice do dólar está testando o topo desse cone, pessoal. Não gostaria de ver o índice do dólar acima aqui, acima dos 95.4 aqui mais ou menos, porque a gente já está numa região aqui perigosa, né? Vamos botar o gráfico diário. Então, é uma região perigosa. O índice do dólar fez aqui um ombro, cabecei o ombro invertido, né, pessoal? Esse formato aqui, a gente teve essa formação, tá? Isso aqui é uma formação perigosa, de reversão de tendência, porque a gente estava numa queda aqui, né? Desde março, praticamente 2020, uma queda. Agora a gente fez um padrão de reversão de tendência. E se o índice do dólar começar a pegar força, pessoal, não vai ter o que fazer para o Bitcoin, tá? Então, fiquem atentos nesse gráfico aqui agora. Para mim, seria muito bom ver aqui o índice do dólar perdendo aqui, de preferência, esse fundo aqui dos 93, né? Para a gente poder ver o Bitcoin com mais segurança aí, né? Quanto pior o dólar for, pessoal, melhor para o Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin é a antítese do dólar, a gente sabe todos os problemas que o dólar tem, né? Por isso que a gente está aí com o Bitcoin, né? Inflação aí que atingiu níveis recordes, eu comentei inclusive no grupo Telegram sobre isso, postei lá uma informação sobre isso, né? Então, pessoal, é muito importante ter Bitcoin na carteira e eu vou falar sobre isso hoje, sobre essas oportunidades também, riscos aqui para o Bitcoin, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui, então, no Bitcoin, pessoal. O que a gente pode esperar aqui agora, tá? Aqui na análise técnica, puxar primeiro para o gráfico diário. Então, a gente teve essa correção aqui, fez esse topinho, né? Praticamente, pessoal, dá para dizer que é quase aqui um topinho duplo, tá? Quase isso, não é perfeito, mas aqui tem uma inclinação também. Mas eu vou primeiro, então, entrar aqui no gráfico de 4 horas, depois eu volto para cá, tá? Para explicar para vocês o meu racional. Vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas, até, tipo, em tempos menores, né? O que a gente teve aqui acontecendo aqui, nessa região? A gente teve aqui um topo duplo aqui no gráfico de 4 horas, né? A gente teve isso aqui, ó, né? Então, o preço subiu, a gente fez um topo aqui, né? Um fundo, outro topo, não conseguiu ficar aqui acima dessa região e acabamos formando aqui esse topo duplo, né? Que ele confirmou aqui quando a gente teve esse rompimento do pescoço, né, pessoal? Rompendo essa região aqui, ó, confirmou, tá? E o alvo desse topo a gente mede assim, né? Então, pegando aqui, né? Esse alvo aqui, a gente acabou buscando algo bem parecido, tá? Na verdade, foi mais abaixo ainda que, na minha opinião, com certeza a gente fez aqui um longo squeeze aqui que leva o preço bem mais abaixo, tá? Mas a gente fez um topo duplo aqui, confirmou aqui nesse rompimento do pescoço e foi buscar regiões mais abaixo, né? Então, pessoal, quando isso acontece aqui agora, né? A gente entrou aqui no curto prazo, aqui no curto prazo, aqui, uma pequena tendênciazinha de baixa aqui, tá? Tô olhando o gráfico de... Isso aqui, tô falando gráfico de uma hora, digamos assim, né? Então, tempo gráfico menor a gente tá na pequena tendência de baixa. Então, o Bitcoin aqui agora, o que eu ficaria de olho, né? Eu ia falar pra vocês ontem, acabei não fazendo vídeo, mas eu comentei no áudio do Grupo Telegram, no canal de alertas. Então, participem aí do grupo também, no canal de alertas, que eu boto tudo que eu acho importante. Se não eu faço vídeo, eu comento ali por áudio no Telegram, tá bom? Então, eu comentei pra vocês, pessoal. Aqui, acompanhar aqui a retração Fibonacci, ó. Topo, fundo, pra mim, essa região aqui de 66.600 dólares, ó, seria uma região muito importante, a gente conseguir romper, que tá bem próxima, inclusive, aqui, ó, desse topo, né? Aqui, ó, esse topinho aqui, né? Com, também, confluente com esses fundos aqui, ó. Fundo e topo também, tá? Então, essa aqui é o ponto-chave aqui agora pro Bitcoin, tá? Então, anotem essa região aí, pessoal. 66.600 dólares, né? Que, aliás, até é um número, tem três, seis aqui, um número um pouco cabalístico, digamos assim. E, mas a região de 67 também é importante, que a gente teve esse topo aqui, né? Então, a região de 67.000 dólares é um topo importante. Mas o Bitcoin nem foi testar ali ainda, né, pessoal? Nem foi buscar ali, mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora que tá numa região interessante pra gente ficar de olho, tá? Por quê? Ó, vamos olhar onde o Bitcoin tá aqui agora, né? A gente formou também uma bandeirinha aqui também, uma bandeirinha aqui de baixo, mas é uma bandeira pequena aqui também, então, não sei se é tão relevante. O que eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin nesse tempo gráfico aqui de quatro horas é o seguinte, pessoal, tá? A gente puxando essa retração Fibonacci, topo, fundo e topo aqui, ó, a gente tá aqui na região de 618, tá? Que é a região de 63.493 dólares, a gente bateu aqui nessa região. Então, essa aqui seria a melhor região do Bitcoin segurar aqui agora, inclusive a gente tem uma... A gente aqui também tem, ó, uma linha de tendência, ó, uma linha de tendência que vem lá de trás, tô acompanhando também, tá bom? Então, essa aqui seria uma região interessante do Bitcoin segurar, né? Seria muito bom mesmo segurar nessa região, inclusive dá pra tentar fazer um tradezinho aqui, tá? É um tradezinho mais arriscado, na minha opinião, mas é um trade interessante, né? De buscar entrada aqui nessa região e botar, de repente, um stop nesse último fundo aqui, talvez, né? Ou quem quiser arriscar mais, que eu não aconselho aqui nessa região, pessoal, botar o fundo aqui abaixo dos 60 mil dólares, tá? Que daí já seria um fundo muito... Seria um stop muito grande, na minha opinião. Seria mais ou menos aqui de medir. Um stop de 5, 6%, pessoal, é muito arriscado, né? Se você entrar aqui com 10 vezes alavancado, você perde 50% do capital. Então, é um pouquinho complicado, né? Então, eu gosto de stop aí de 1, 2% é o que eu gosto de trabalhar, pessoal, tá? Não gosto de passar mais de 2%, porque a coisa fica complicada, ainda mais que eu gosto de alavancar em torno de 10, 20 vezes, né? Então, pra mim, fica um pouco arriscado aí de fazer isso. Mas aqui pode ser interessante, ó. Essa região, buscar aqui uma entrada aqui nessa região, tá? Com stop aqui de 1%, talvez, né? Ou até aqui, ó. Stop de 1,3%, pode ser um trade interessante, tá? Bem arriscado, é bem arriscado, mas, pra mim, aqui, a gente teve aqui, pessoal, liquidações aqui também agora, aqui, né? Um pouco de liquidação de long aqui, tá? Não foi tanto aqui, como eu gostaria de ver, obviamente, mas teve liquidação. Então, é natural, o preço também dá aqui uma confluência dessa linha com essa região de Fibonacci, tá? Inclusive, essa média também aqui no diário, vamos puxar a média de diário pra mostrar pra vocês, a gente tem a média de 21 dias, que tá bem próximo também. Inclusive, você pode botar aqui, ó, o stop abaixo dessa média de 21 dias, né? Porque é uma média de 21 dias exponenciais, que é uma média importante, o preço segura muito bem nessa média, ó, tá? Segura muito bem, tá bom? Então, a gente pode tentar aqui fazer um trade mais arriscado, né? Com o stop curto pra ver o que acontece. Se a gente conseguir fazer uma entrada aqui e não for estopado, né? A gente pode retestar qual região, pessoal? Retestar regiões Fibonacci, tá? Então, a gente vai limpar aqui um pouco esse gráfico, tá poluído. Então, a gente pode retestar essas regiões Fibonacci aqui, ó, né? Aqui nesse topo fundo, ó, a gente pode voltar a subir aqui agora, retestar essas regiões, né? Começar a fazer um outro padrão aqui dentro, tá bom? Então, é um trade interessante, né? Aqui, por exemplo, tem um alvo aqui na região de 65.200, e outro aqui na região de 65.900, 66.000 dólares, tá? E aqui seria o último alvo, mas na minha opinião já seria um pouco complicado. Aqui já daria pra fazer um trade interessante aqui se o Bitcoin testar essas regiões, tá? Mas é um trade arriscado, pessoal. Por favor, aí quem quiser fazer, faça por sua conta e risco, tá? Só que eu tô olhando aqui agora, que é, tem coisas confluentes aqui com média e também a região de Fibonacci e também com essa linha de tendência aqui agora pro Bitcoin e algumas liquidações também, tá bom? Pessoal, o que eu não quero ver o Bitcoin perdendo é essa região aqui dos 58.000 dólares, tá? 58.400 dólares, eu não quero ver o Bitcoin perdendo de jeito nenhum, tá? Eu vou explicar pra vocês porquê aqui agora. Obviamente que até a região aqui dos 55.000 dólares é interessante a gente ficar de olho, né? Mas, na minha opinião, pessoal, se o Bitcoin perder essa... Vamos puxar aqui o gráfico diário, tá? Se a gente perder essa linha aqui, ó, que eu comentei pra vocês nos últimos vídeos, que vem lá de trás, no caso, a gente perder essa linhazinha aqui agora, Eu tô cogitando aqui e dar um, né? Botar stop aqui nessa região, tá? Porque a coisa pode ficar um pouquinho complicada, tá? Na verdade, o stop já poderia ficar aqui nessa região que eu comentei pra vocês. Se pegar o stop dessa operação que eu comentei pra vocês, a chance de buscar regiões mais abaixo é bem grande, tá bom? Porque a gente tá numa região de Fibonacci importante, né? Então, essa linha de tendência aqui é importante também, né? É importante a gente acompanhar pra gente perder essa região aqui dos 61.900, mais ou menos, aqui, pessoal, tá? Essa linha de tendência. A coisa pode ficar complicada a gente testar aqui a região de 59, né? E 58 aqui. E essa região de 58 é o ponto-chave. Por quê, pessoal? Vamos olhar aqui, ó. Se a gente puxar aqui o mesmo exercício que a gente fez pro gráfico de 4 horas, por isso que eu queria entrar primeiro no gráfico tempo menor, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Bitcoin fez um topo aqui, certo? Fez um fundinho aqui, 58.000. Outro topo aqui. E agora aqui começou a corrigir. Então, o que eu não quero que o Bitcoin faça aqui agora? Eu não quero que ele perca, que ele não perca aqui essa região de tendência aqui, tá? Que seria mais ou menos isso aqui, pessoal. Eu não queria que ele perdesse esse pescocinho aqui, ó, tá? Então, a gente pode desenhar aqui uma linha também. Você dê mais ou menos isso aqui, tá? Vou desenhar aqui mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Um pouquinho... Não perder aqui a região de 60.000. Vamos botar a região de 60.000 dólares. Não queria ver o Bitcoin perdendo 60.000 dólares, para ser um pouquinho mais, né? Porque aqui está no 60.500, enfim. Não gostaria de ver o Bitcoin perdendo isso, porque senão, pessoal, a gente vai configurar aqui um topo duplo aqui no gráfico diário, tá? Isso aqui, para onde levaria a gente, né? Então, levaria a gente aqui para... Vamos puxar aqui, ó. Desse topo até esse fundo aqui. Eu estou pegando o fechamento do candle, tá? Aqui a abertura e fechamento do candle aqui, no caso, tá? Então, isso aqui levaria a gente, pessoal, um rompimento aqui, ó. Levaria a gente para a casa, né? A casa aqui, mais ou menos, os 51.000 dólares, né? Retestar esse topo anterior, tá bom? Então, tome bastante cuidado aí com a região de 60.000 dólares, tá? Essa aqui é a minha recomendação para vocês. Ó, me parece que esse trade aqui agora... Vamos puxar aqui o gráfico de 4 horas. Mas, ó, me parece que esse trade aqui agora... É, ele não está... É, não rompeu aqui ainda. Então, essa região aqui dos 63.300, mais ou menos, pode ser interessante, pessoal, para buscar entrada, tá? Porque tem topinhos aqui também, ó. Buscar uma entrada aqui com stop curtos e pegar o stop paciência, mas pode ser uma entrada interessante para buscar... Para buscar para o Bitcoin, tá? Para fazer retestar a região de Sibonacci mais acima. Então, pessoal, a gente teve essa correção com volume muito forte, né? Esse é um ponto importante também, ficar em ciente. A gente teve aqui subida do preço, não tanto volume, né? Eu comentei para vocês sobre isso no último vídeo também, que o volume estava me preocupando. Agora, aqui a gente teve correção. Esse dump aqui foi muito forte mesmo para o Bitcoin, né? Então, a gente tem um volume de correção, né? De queda aqui muito maior que o... Que aqui a subida, tá? Isso aqui preocupa bastante também, né? Então, vamos acompanhar aqui agora. O que eu conselho vocês fazerem acompanhar aí, pessoal, é a SP500, tá? Que para mim parece que está querendo dar uma recuperada aqui agora. Vamos olhar a SP500 aqui nesse momento. Está querendo puxar o gráfico de 4 horas aqui. Até de uma hora pode ser melhor. Ó, a SP500 está querendo aqui um pouco se recuperar nesse momento, tá bom? Mas ainda está cedo para dizer. Eu gostaria de ver a SP500 aqui, ó. Primeiro rompendo, pessoal, essa região aqui, tá? Seria essa região aqui dos 4.670 pontos aqui. A gente tem topos aqui interessantes. Também aqui um toque dessa LTB, né? Que a gente vai cortar essa tendência de baixo aqui. E melhor ainda, rompendo essa região dos 4.690... 4.700 pontos aqui. Rompendo isso aqui seria excelente para a SP500. A gente estaria recuperado aqui, digamos assim, né? Então, essas notícias todas aí da China, enfim, né? Deu uma sacudida grande ali no mercado. O ouro também caiu forte aqui, né? A gente pode ver o ouro dar uma caída também forte. Então, deu uma balançada boa no mercado, esses FUDs aí do mercado todo, tá? Então, é bom ficar de olho nas notícias da China aí. Não está entendendo um pouquinho mais o mercado. Eu não sou economista, estou tentando também, buscando informações aqui agora. Mas fiquem atentos com o Bitcoin. Para mim, é importante a gente ficar acima dessa região. Essa região aí dos 60 mil dólares. E aqui pode ser um trade interessante, tá, pessoal? Estou aqui de olho nisso aqui. Estou querendo entrar em uma operação, mas estou aqui um pouco hesitando. Porque também, né, pelas questões todas que a gente viu aqui também com volume, enfim, estão um pouquinho hesitando. Mas pode ser um trade interessante com stop curto aqui nessa região, tá? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês é isso, tá? Vamos olhar aqui também para fechar a dominância do Bitcoin, né? Só para fechar aqui que eu também gosto de comentar sobre isso. O que aconteceu com a dominância? Que eu acabei até hoje não olhando muito a dominância. Vou puxar aqui o gráfico de diário. Ó, a dominância até que se manteve aqui, né, começou a se manteve legal, tá? Eu estou aqui apostando nessa dominância voltar a subir, pessoal. Então, tome bastante cuidado com as altcoins, é cada vez mais aí. Porque a minha expectativa é ver a dominância subindo. Independente se o Bitcoin vai corrigir ou vai subir, tá? Eu acho que vai ficar um pouquinho cada vez mais difícil para as altcoins. Então, não se... não fiquem muito otimistas com altcoins. Porque eu acho que é cada vez mais arriscado, pessoal. Para mim, os últimos meses do ano aí, né, o quarto trimestre aí para o mercado de criptomoedas, ele é muito forte aí no bull market, tá bom? Então, eu aconselho vocês a ficarem mais posicionados em Bitcoin. Tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se vocês gostaram. Se inscreva no canal se não são inscritos. E a gente se vê aí em breve para mais um vídeo. Um abraço. E a gente se vê aí em breve para mais um vídeo.